Sempre está puxado para o Ocicristal, vou aproveitar para fazer aqui algum trajeto mais pela baixa. Aproveito para ver como é que está a cidade. A chegar aqui ao Hospital Santo António, em tão pouco tempo, mesmo remota, não é fácil. Zero carros. Zero pessoas. Digo-vos que nunca vi a cidade assim, mas também nunca esperei ver a cidade assim. Isto é mesmo dramático. A Avenida dos Aliados. Estação da Trindade, com meio dos 18 pessoas. Aqui é o viaduto de Farias de Guimarães. Nem sequer é preciso agrandar. E vamos descer aqui a Rua da Constituição. Apesar de estar um dia espetacular, com sol, está fresco. Está assim desagradável para andar sem um casaco mais forte. Aqui o computador do Word diz que tem autonomia para 12km. Já há muito tempo que desapareceram os riscos do depósito de gasolina. Por isso, tem que ser mesmo agora. Vou aproveitar que se esta bomba estiver aberta, fica já. Parece que sim. Parece que não. Parece que tenho que ir lá à bomba. Boa tarde. Vou encher. É que eu não sei mesmo quanto é que aquilo leva. Está bem. Foi simpática a senhora. Apesar de estar em pré-pagamento, disse que ia abrir a bomba. Se não, quer dizer, vou a testar. Não faço a mínima ideia. Quanto é que isto leva, não é? E agora é que vamos ver se aqueles 12km de autonomia estavam próximos. Tinha 3 litros de gasolina. Vou para casa. Finalmente em casa. Mas antes de outra coisa qualquer. Vamos lá para as mãos. Vamos lá para as mãos. Vamos lá para as mãos. Uma vez que vim da rua, em vez da toalha, é preferível um pouco de rolo de cozinha. Porque mais vale prevenir nestas coisas do que remigar, não acho? Vá, até amanhã, até o próximo vídeo.